Vote nas vereadoras e vereadores do PT. Vote 13. Boa noite a todos. É com alegria que chego na minha comunidade para apertar a mão, para visitar as pessoas e rever aqueles amigos naquela comunidade, Toninho, onde eu nasci, cresci e posteriormente fui para a cidade para atuar em vários setores, como educação, como na área social. E estou aqui como candidato a vereador para pedir o voto das pessoas da comunidade, aquelas que me conhecem e também daquelas que não me conhecem. Pedrinhas cresceu muito, temos aqui casas construídas na gestão do ex-prefeito Souza e que eu espero você como prefeito e eu também como vereador construir e fazer muito mais por essa comunidade. Aqui, como o Djalma já falou, é uma comunidade que precisa de infraestrutura, mas mais que infraestrutura, as pessoas precisam de atenção, as pessoas precisam de atendimento não só na área da saúde como também da educação e eu como vereador quero estar ao seu lado para lutar por essas pessoas, pela comunidade onde eu nasci e cresci. Por isso, peço seu voto, vote Carlos Júnior, vote 13, 1, 2, 3. É também o meu compromisso com essa comunidade para fazer por Areia Branca e também por Pedrinhas. Aqui a comunidade também tem outro candidato, que é o meu amigo Gisele, que é candidato pelo PSC, também candidato. Fica também para que vocês pensem, analisem e reflitam para votar em pessoas da comunidade, fortalecendo assim, cada vez mais as coisas para a comunidade de Pedrinhas e também Arraial, onde estivemos agora há pouco. Mais uma vez, o meu número, Carlos Júnior, 13, 1, 2, 3, acredite na força da juventude. Vote nas vereadoras e vereadores do PT. Vote 13.